Eu conheci o Sartori há 4 anos atrás, porque eu não conhecia o Sartori, conheci um pouquinho antes da campanha. Eu vejo essa mesma pessoa de 4 anos atrás, dizendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma e do mesmo jeitão dele. E sempre preocupado em agregar mais pessoas. Daquelas pessoas que não tem a possibilidade de chegar ao encontro dele, de chegar no palácio. O Sartori tem uma sensibilidade social que olha muito mais para essas pessoas. O Sartori